É o encrenca pra todo o Brasil. Ih, olha que legal. É muito legal. É o mágico. Eu vou fazer uma mágica aqui com você, que eu vou esticar minhas duas mãos aqui na frente. Você tem que passar a sua cabeça no meio das minhas mãos durante 30 segundos com os olhos vendados. O japonês ali vai demonstrar pra gente como é que tem que fazer. E contando até 30. 1, 2, 3. Isso. Vai contando que eu não vou contar, tá? Vai contando até 30. 4, 5. Aí eles vão embora. Eles ensinam o que tem que fazer e deixam a mulher lá. E dá no pé. E eu não vou contando. Só fica ele. Aí a mina fica lá. Olha lá o cara. Sendo vergonha sozinha. Aí a outra menina fazendo a mesma coisa. Ela tá indo bem. Tem que ir até 30, filha. Vai. Olha esse aí. Ele tá lá indo. Deu 30? Eita. Hã? E agora? Os caras estão filmando, ó. Todo mundo rindo. E agora? Olha a cara da menina. Pode. O que é o famoso? Ela tá falando o moço? Ela está ali agora. Pode tirar? Pode. Tira, tira o óculos. Pode tirar. Cadê? Cadê os caras? Lá, galera, fazendo sozinho. Muito bom isso. Muito bom. Lá vai o outro. Ainda tá de óculos ainda. Tira o óculos, filho. Agarra o poste aí, velho. Ele não tira. Tira o óculos. Tira. Cadê todo mundo? Olha a galera rindo. Muito boa, rapaz. Muito boa. Esse é o Encrenca, o programa da família brasileira. Tira o óculos.